Opa, meu amigo Erivelto, lá de Santarém, lá no Pará, comprou comigo essa top fonte de alimentação aí, ó Ela quer cinco dígitos, tá? Na corrente, muito boa, tem três memórias aqui do lado Ela tem um lock, você não consegue mais trocar E é isso aí, top máquina, hein? Vai lá pra abençoar a vida do amigo Top, top de linha E rua 3005D, excelente aqui pra habilitar e desabilitar a tensão, a saída de tensão Valeu, muito obrigado Fica com Deus, separando pra enviar o equipamento Valeu, que venha abençoar a bancadinha dele lá Show! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí